As Origens da Cidade de Roma Os romanos construíram um dos maiores impérios que já existiram. As reinas da cidade de Roma demonstram esse passado de conquistas. Existem duas versões para o surgimento da cidade de Roma. Uma está baseada na famosa lenda dos irmãos Romo e Reno e a outra em pesquisas arqueológicas. A cidade se formou às margens do rio Tibre, na Península Itálica. Essa região traz sinais de presença humana há mais de 4 mil anos. Dentre seus primeiros habitantes, a historiografia destaca os etruscos ao norte, os italiotas ao centro e os gregos ao sul. Os italiotas estavam divididos em várias comunidades, entre as quais destacaram-se os latinos e os fabinos. Na versão lendária, conheça agora a lenda. A lenda que tenta explicar as origens de Roma está baseada no relato sobre dois irmãos gêmeos. Filhos do deus Marte e de Reia Silvia, que por sua vez era filha de Nenito, rei da cidade de Alda Lomba. Os meninos, chamados Romo e Reno, sofreram uma tentativa de assassinato, quando ainda eram muito pequenos. Essa tentativa foi realizada por um inimigo do rei, que queria tomar seu lugar. Atirados ao rio Tibre, os garotos conseguiram se salvar. Sendo amamentados por uma loba e criados depois por um pastor de ovelhas, já adultos voltaram à cidade, lutaram contra Amulio, recolocaram a avó no poder e saíram para fundar uma cidade. Enquanto Romo preparava vala, ou suco que definiria os limites da nova cidade, Remo, enciumado pela preferência que os deuses deram ao seu irmão, saltou por cima das barcas, simbolizando que um dia a cidade seria invadida. Romo, irritado, reagiu com violência, matando seu irmão. Terminada a preparação para a malicidade, Romo se tornou seu primeiro rei e colocou o nome Roma em homenagem a sua nome Romo. Essa é a origem lendária dos Romanos. Se você gostou do vídeo, dê o seu like e, claro, se inscreva no canal.